Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos do Minimitino Dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ter acesso aos vídeos da playlist que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você que está entrando na bolsa e está querendo aprender um pouco mais sobre esse mercado, como você vai abrir contas, o que são esses ativos, como trabalhar com eles, como a gente opera também. Tem as playlists aqui, como a gente opera, como a gente faz, então inscreva-se no canal para assistir esses vídeos. E tem um grupo também aí na descrição do vídeo, que você acessando ele, corre lá as informações que tem lá no grupo, vai ter lá um link para canal de materiais bem selecionado, para você estudar, tem bastante coisa para você estudar. Tem algumas informações importantes também, que quando tem muita coisa importante, eu vou passando no grupo para vocês. Tem lá o nosso contato, contato dos responsáveis aí, pelo Sheik Trades e pelo EAD Sheik Trades. Eu faço esse vídeo todos os dias aí para o pessoal do EAD, o EAD é o nosso ensino à distância aí, nossa sala de acompanhamento de mercado. A gente tem um treinamento e tem uma sala de acompanhamento de mercado. Nessa sala de acompanhamento de mercado, geralmente é o lugar que o pessoal que já fez treinamento está ali, fazendo dinheiro todos os dias, melhorando e se aperfeiçoando e tirando as dúvidas. E a gente libera o pessoal que já fez outros treinamentos, ou está estudando e acha que precisa só de ajustes e tal, está entrando ali e está acompanhando a gente nas aulas ali, todos os dias. Dentro desse local aqui, é só entrar no site, a gente tem lá 100 vídeos gravados, é aqui, é ADB3 aqui, é só entrar no site www.shaketrades.com.br. Aqui é a nossa sala da ADB3, mas eu tenho a sala do Forex também, à noite, eu tenho um curso de ações, que é um curso, não sou eu que gravei, mas eu que orientei, então está bem feito isso aqui, é bem calmo, tá? Isso aqui a gente define muito o seguinte, aqui o cara está fazendo dinheiro diário, todo dia ali junto com a gente, no Forex e na ADB3. Aqui é o cara que já tem um dinheiro, bastante, ou um dinheiro relativamente aí que hoje na poupança não está dando nada, ele vai ali com paciência, com calma, ele vai assistir esses vídeos do EAD Ações, vai estar sendo acompanhado pelos analistas contratados aí pela gente, né? Que seguem aí respondendo pelo EAD, então é, ali é bem legal para você estudar e começar a fazer seu dinheiro de forma autônoma, né? Você mesmo sabendo tomar suas decisões, avaliar as empresas, avaliar como você vai agir no mercado, agir de forma ativa, tá? E é isso aí pessoal, quem quiser é só entrar aí no EAD, tá? As aulas aí sem vídeos no EAD B3, mais as aulas diariamente, e a gente está todo, está junto lá diretão, tá bom? O que mais? O pessoal pergunta de corretora, o pessoal usa Nova Futura, o pessoal do grupo aqui, que é a mais fácil aí por enquanto aí para a gente, para vocês abrirem conta e ter o acesso fácil aí para vocês, tá? Então é só, tem o link aí na descrição também, tem os bancos fora do país aí também, tudo na descrição, tudo fácil aí para vocês seguirem e conseguirem ter os primeiros passos aí na bolsa e começar a fazer seu dinheiro, tá? Um passo a passo, vai na paz, vai tranquilo, não faça aquelas coisas como sexta-feira, né? Como que é o cara de sexta-feira? Ele quer resolver tudo no... Ele começa a resolver às 11 para terminar meio-dia e que seja tudo perfeito, né? Tudo lucrativo e tudo legal e você sabe que isso nunca dá certo, né? Se o cara teve a semana inteira para resolver e não conseguiu resolver, não vai ser em uma hora que vai resolver. E assim com a nossa vida aqui no trade, é a mesma coisa, pessoal. A gente tem que entender que por mais desesperado, porque assim, do mesmo forma que tem muita gente abonada, com muito dinheiro no EAD, tem muita gente procurando como se fosse aquela solução do problema imediato. Sim, o EAD ajuda bastante, só que você tem que estar mais... Virar uma esponja preparado para absorver tudo. Você tem que estar pronto para absorver sempre. Na verdade, em tudo, né? Mas às vezes as pessoas não estão prontas para absorver as coisas, porque estão muito focadas em problemas e esquecem as soluções de lado. Isso aí é um... É normal e às vezes as pessoas não conseguem entender. E o EAD vai te dar um direcionamento para como você vai se comportar em mercado, como você vai entender esse negócio e sair daquele ciclo de perdas. A galera entra de qualquer jeito no mercado. O pessoal entra para fazer de qualquer jeito, operar de qualquer jeito, qualquer estratégia que vê em qualquer lugar. E a gente percebe, sempre vão perdendo, perdendo. E aí não ganha experiência. Na verdade vão ganhar só experiências negativas. E essas experiências negativas criam bloqueios. Esses bloqueios não fazem vocês se afastarem do dinheiro. E essas limitações, destravar vocês para o mercado, que é o que a gente faz todos os dias. De forma inteligente, de forma que você às vezes está começando a aprender e nem quando você percebe, você já vai pegar um detalhe ou outro. É um quebra-cabeças. Você junta tudo isso aí, começa a sair o seu operacional, começa a sair o seu gerenciamento legal. Você começa a ver que com pouco você faz dinheiro também. A ideia é essa, você diminui seu risco também. É por isso que a gente está sempre ali, para todos os dias. Com o nosso conteúdo, que é o conteúdo, é uma universidade, sistema de universidade. Então você entra, você recebe o material, você vai estudar o material. Se quiser continuar um mês, dez meses, três meses, cinco meses, o que você quiser, você vai fazer. Se quiser ficar um mês, você vai ficar um mês. Você fica do jeito que você quiser. Você vai escolher, vai fazer do jeito que você quiser ali. O pessoal de treinamento já tem um mês mesmo, que eles vão acompanhar a gente. É necessário esse mês, porque é onde você vai ganhar hábitos e vai consertar bastante coisa. Você vai receber bastante estratégia e vai confirmar. Vai consolidar suas estratégias de treinamentos. E começar a melhorar. E aí vai começar a ver a coisa de uma forma diferente. A Einstein diz que toda vez que a nossa mente expande, ela não volta mais para trás. Então essa é a ideia. Você crescer, você evoluir. E vamos para cima. Aqui a gente no índice, pessoal, vamos avaliar aqui. A gente teve uma queda grande. Eu terminei a sala aqui. Era 2,10. A gente teve uma venda, uma comprinha aqui e a gente já vendeu. Esperou o preço voltar aqui e já vendeu. E o que aconteceu aqui? O preço só caía, só caía. A gente fazendo os trades. E aqui eu percebi o seguinte. O pessoal queria comprar, vender, comprar, vender. Eu falei, pessoal, abaixo da linha aqui, abaixo desse ponto aqui, a gente vende e deixa andar. Deixa andar, acabou. Aliás, o preço estava aqui. Então a gente tinha uma venda aqui para bater esse ponto. Uns era uma venda aqui, parcial aqui para sair aqui. Nessa linha amarela. Então a gente fez a venda aí e fez parcial. Quem quisesse fazer parcial, uma parcialzinha aqui. Esperou e ele veio e deu o nosso alvo. Eu percebendo aqui a dificuldade do mercado romper isso aqui, eu falei para o pessoal, pessoal, você que entrou no ponto certo, você vai proteger essa operação aqui ou no 0x0. Rompeu, deixa esse negócio andar e vai embora. Deixa andar, sai da frente do computador e acabou. Por quê? O que acontece numa sexta-feira ali à tarde? A pessoa quer comprar, vender, comprar, vender. Ela quer saber onde compra, onde vende e tal. É aquilo que a gente fala. Entra o iniciante na sala. Eles querem... O negócio é clicar. Ele não quer saber de nada. Ele quer clicar. Cara, se eu fosse clicar, o importante, você queira ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Não é do seu jeito. O jeito de ganhar dinheiro, não tem dois, três jeitos para ganhar dinheiro aqui. Ah, não, tem várias estratégias, tem várias... Sim, cara, tem um monte de coisa. O problema é o risco. E você, às vezes, não tem dinheiro para assumir nenhum tipo de risco. Esse que é o lance. E quando a gente passa para vocês, eu estou pensando no cara que tem muito dinheiro e o cara que tem pouco dinheiro. Então, quando a gente fala para vocês, eu cheguei aqui duas horas da tarde, o pessoal fica, onde compra o dinheiro? E o pessoal, quem está vendido aqui, fez o parcial ou bateu um alvo aqui, acabou o dia. Se não, cara, deixa vendido, vai embora com o preço, deixa acabar. Então, assim... Para tirar mesmo. Porque o pessoal fica toda hora querendo comprar, vender, comprar. Não é. Muita gente iniciante entrando no EAD. Então, aí você deixa de... Você pega 2.500 pontos, né? Ou, você pegou só desse ponto aqui, ó. Quase 2.000 pontos. E do rompimento, você pegou só o rompimento aqui, aguardou, ó. 1.000 pontos. Tá? Mas, com aquela paciência que você não tem. Mas você vai ganhar. As pessoas ganham essa paciência. Tá bom? Ganha. Se não ganhar, o mercado vai te expelir. Automaticamente, você vai ser expelido do mercado quando você não tem essa paciência para operar. Tá bom, pessoal? Infelizmente, é assim que funciona. Então, a gente está ali para vocês aprenderem a ganhar as paciências, aprenderem a ter estratégias para vencer tudo isso aí. Aqui é o seguinte. O que a gente vai ter para segunda-feira? A gente vai ter também... Terça-feira, a gente tem mudança do dólar, né? Dia 30, né? Mudança do dólar. Dia 30, a gente já opera o dólar novo, né? Então, o que a gente tem aqui? O preço, ele pode abrir. Se ele abrir rompendo ou abrir nesse ponto, ele pode abrir, dar uma testada aqui. Voltar, às vezes, dar uma testada aqui. E buscar esse fundo aqui. Tá? Pode continuar aí. Assim, ele pode abrir rompendo aqui, já descendo aqui, direto, tá? Ou ele pode fazer a seguinte situação aqui, ó. Esse preço voltando desse ponto aqui, ó. Ele pode voltar desse ponto aqui, testar não romper esse ponto e cair aqui, ó. Tá? Pode fazer só um movimentinho desse. Se movimentar bastante o mercado, de repente ele subir aqui mais um pouco, ele ainda pode fazer o pullback nesse ponto para voltar nesse fundo aqui. Tá? Ainda assim. Passou desse ponto é compra, tá? Essa vai ser a marcação. Passou desse ponto, a gente tem que pensar em compra. Tá? Esperar testar, né? Porque aqui, ó. Lembra, ó. Bateu, ele pode voltar aqui. Se você só chegar ao fato de pensar assim. É o jeito preguiçoso ou o jeito de falta de conhecimento. Entrar aqui já comprando, você pode tomar uma porrada na cara. Então, você vai ter que ter conhecimento dessas regiões. Por isso que a gente está todo dia ali com vocês, para vocês ganharem essas convicções. Para não fazer trade de qualquer jeito. Tá bom? Rompendo esse fundo aqui, a gente vai seguir ele e está tranquilo. Tá bom? Se ele voltar forte, se ele abrir acima disso aqui, se ele romper esse ponto aqui, testou aqui, romper esse ponto, a gente segue com ele e vamos acima. Só isso, tá, pessoal? E é isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal. Pessoal, na sexta-feira, a gente teve uma entrada de bad boy aqui, né? Uma entrada de bad boy e foi até o final. Ele foi, deu o segundo alvo, voltou na entrada e quase deu de novo o segundo alvo lá. Aliás, quase deu o segundo alvo. Na verdade, o segundo alvo nosso está aqui. Ele deu um alvo e meio, né? E quase deu o segundo alvo. Então, assim, aqui, quando ele rompeu forte esse ponto aqui, a gente tirou a galera. Falou, pessoal, deu, já acabou. Por quê? Entrou o leilão aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Às vezes as pessoas não lembram do leilão, né? Mas ele teve um leilão. Ele deu um sinal aqui. Ele mostrou um sinal aqui. É aquele lance, assim. Porra, vou vender aqui porque o meu stop é barato. A gente já fala, porra, vou vender aqui. O meu stop está barato aqui. Eu defini e a gente entrou. Aí deu o leilão. Pá, o mercado abriu ali embaixo. E outra coisa. Abriu, a pessoa sempre é esperançosa. Não, agora vai descer o resto da vida. Ah, deu a força compradora aqui. Aí o mercado veio, voltou, engoliu todo o cara de novo. Mas quem é... Já sabe operar do nosso jeito aqui, ó. A gente veio aqui, abriu aqui. Na hora que ele começou, testou um pouquinho aqui. A gente aguarda. Na hora que ele voltou a testar o fundo de novo. Voltou, a hora que ele voltou para cima, a gente já rapa fora. Rapa fora ou sai pelo menos uns 70, 80% do negócio aqui. Lembrando que ele ainda estava em tendência de baixa. A hora que ele passou aqui, stop a operação, acabou. Mas a gente já garantiu bastante da grana da venda. Aí ele já começa a ficar difícil, né? A pessoa acha difícil. Eu acho difícil também esse mercado aqui com o iniciante. Mas a gente tem as estratégias. A gente vai comprar a estratégia do bad boy. A gente sabe que ela é demorada. E a hora que ele chegou aqui, eu falei, pessoal, deu ignição de novo. Se der essa ignição, a gente já estava esperando essa venda aqui. Já tinha uma linha roxa aqui que eu tirei já, né? Então ele deu uma venda certinha aqui e depois foi embora. Só que daí eu falei para o pessoal na sala. Pessoal, estava aqui o mercado. Eu falei, pessoal, o mercado vai vir aqui nesse ponto aqui. Depois a gente vai embora aqui. Tranquilo, tá? Só aguarde isso aqui. De forma a eles lerem o mercado, tá? Falei para ninguém operar. Para você ler. Primeiro você aprende, depois você opera e começa a ganhar dinheiro. Não precisa pegar tudo. Lembra que você não precisa pegar de tudo. Você vai... No começo você não consegue ter a paciência. Mas com o tempo você vai começar a se soltar, se destravar para o mercado e fazendo dinheiro. Tá? E o que a gente vai ter aqui para esse mercado para a segunda-feira? A gente tem um mercado que pode vir aqui e testar esse ponto, tá? Testar esse ponto e continuar alta, tá? Tem essa chance aí dele continuar alta e a gente vai com ele. Tem a chance dele continuar alta e a gente vai com ele. Se não, ele testa esse ponto aqui, tá? Ainda mais às vezes uma puxada aqui e ele pode voltar aqui, ó. Trabalhar nessa região e vir buscar esse ponto aqui novamente, tá? Rompe esse fundo aqui. Ou ele volta aqui e fica trabalhando mais um pouco aqui nessa região. Nessa região aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto aqui. Ele trabalha mais um pouco aqui. Na hora que ele perder esse fundo aqui, ele vem buscar esse ponto. E às vezes nessa região ele trabalha assim, ó. Nessa região quando ele perde aqui, ó. Ele trabalha aqui e pode voltar aqui de novo e cair de novo no fundo aqui. Perdeu esse ponto, é queda, tá? Saiu desse ponto aqui, é queda e a gente continua com ele. Tá? Então, a gente vai aguardar aqui o decorrer aí do preço. Sabendo aqui, ó. Dia 30, aqui, ó. Dia 30 do 6 é altera o contrato do dólar. A gente vai operar o dólar novo. Então, vocês fiquem atentos a isso. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero estar sempre sendo esclarecedor aí com vocês. Vamos pra cima. Sucesso pra todo mundo. Uma excelente semana pra todos. E tamo junto. Valeu. Compartilha, curte, deixe seu like aí. Tamo crescendo bastante o canal. E queria sempre agradecer vocês aí pela força aí. Tá? Porque todo dia aí é... A gente tenta se dedicar ao máximo aí pra fazer muita gente aí mudar. Mudar os patamares aí de conhecimento. E o resto é a decorrência do que você executa aí. Tá bom? Ganhar dinheiro só vai depender do que você vai aprender. E as coisas vão fluindo pra todo mundo. Tamo junto. Abraço e até a próxima. 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 Abraço e até a próxima.